O que é o Facebook? Eu já mando pra você. Eu já mando pra você. É isso aí, salve, salve, Rádio Black Sampa, mais um show online ao vivo pra vocês aqui. Hoje, prazer de receber no estúdio aqui, Paulista Hip Hop. Ah, meu mano, chegou aí, vai fazer um show exclusivo pra vocês aí. Então você vai aguentar aí uma hora de Paulista Hip Hop com o som da hora. Tudo que é novo, os trampos dele novo, tá vindo aí. Tem homenagem pro filho, tem muita coisa boa aí. Então se liga porque tá pesado. É com você agora. Paulista Hip Hop se apresenta e manda bala. É nóis. Vamo que vamo. Começar com música aí. Senta o aço e a gente vai se interagindo, tocando papo e vamo que vamo. E vida que segue. Hip Hop na veia, morreu, mano? Rap nacional. O nome dessa música é Macabro. Se liga na letra, presta atenção. Começa mais ou menos assim, ó. Se liga só. Pronto para a cena, vou pra cima no combate. Me ofereceram uma empresa, é macabro, não mais não empate. O vídeo não intimida, pois a touca nos protege. Colete os armamentos, até o segurança estremece. Estudamos passo a passo, para nada dar errado. A saída do patrão, já descolamos o horário. Uma semana antecipada, deixamos engatilhado. A grana sequer é alta, mas o risco é embaçado. Adrenalina tá na veia, precisão me fez adão. Chamei meu parceiro, bruxo e mais dois pra contenção. Dia antes da empresa, já estávamos plantados. Capitão, a polícia, a ferramenta no carro. 4 horas da matina, saímos para o trabalho. De frente, a empresa dada, se exigiu os funcionários. Cada segurança tinha uma quadrada na cintura. Nossa firme estruturada, com uma traca e três coras. Aí todo mundo encosta, todo mundo encosta. Aí segurança, joga o revolver no chão. Joga o revolver no chão, maluco. Se você escava, vou pegar todo mundo. Vai, maluco, vai, caralho. Tá bom, tá bom, calma, calma. Calma o caralho, qual a parte você não tá entendendo? Não olha pra nossa cara, não vai se comer. Conseguimos dominar conforme foi o combinado. Respeitado o nosso trampo, ninguém saiu machucado. Demos vulga com malote, pensamento positivo. Chegamos na zona leste, pode crer, tudo tranquilo. Concluindo essa missão, repercuti o comentário. Quatro homens, mascarado, fez um assalto milionário. Vai! Vocês querem própria audiência, é nós que faz. Quem vocês soltaria? É o Jesus Cristo ou barrabaz. É difícil de saber quem daria mais audiência. Vocês pagam o papo, a gente só não admite, ó que firmeza. Eu não porto simpatia, pode continuar falando. Da pena atrasa ao lado, já tem vários de insumar. Samba aí, bagulho, resumo e pra se adiantar. Se atravessar na nossa frente, o tripala vai te pegar. Revemos ter da cena pela televisão. No assunto do momento, quem será esses ladrão? No galpão de uma favela, repartimos o dinheiro. Vou fazer investimento, reforçar meus armamentos. Uma navia equipada e uma rap sol. De quebrada na favela, com whisky e chandão. Colar o samba da laje pra rever meus companheiros. Eu vou chamar o Dudu, meu sobrinho maloqueiro. Meu parceiro bruxo, o carnaveira sai andaro. Sentindo pro motel, com duas minas e salão. E eu no sapatinho, com minha rap e sol. A cunhada na garufa, com destino a litoral. Uma semana na baixada, só gastando meu dinheiro. Volto pra capital, vou procurar os meus parceiros. Reunião com a quadrilha, maquinando o novo plano. É uma agência bancada, é o gerente que tá dando. Comecei assim, macabro, moro? E outra lá, mais justo também, de tá aí, né, agradecendo a participação dessa música aí. Dos meus sobrinhos, o Gabriel, o Léo, né, mano. Que ajudaram a somar, a fechar com chave de ouro essa parada. E um bagulho muito louco é o seguinte, vou falar pra vocês, mano. Que eu tava procurando duas pessoas pra fazer essa participação aí dessa música. Onde que o quê, meu? Procurei pra caralho, não achei, mano. Não achava, procurava pra um, só que não via ninguém ali que se encaixava da forma que eu tava querendo. Só que mal sabia que tava dentro de casa que eu tava procurando. Onde eu descobri os molecados, meus sobrinhos. Fechei com eles, foram lá e saíram essa parada aí. Da hora agradecida aí, de coração, meu sobrinho, moro, mano? É nóis. Ô, satisfação, satisfação. Aí, Felipe, é nóis aí, hein, vida louca. Aí, Józão, forte abraço, irmão. Tá ligado que nóis é a mesma batida. Certo? Da hora. É o seguinte, aí, deixa eu contar uma história. Mano, presta atenção aí nessa parada que eu vou falar agora. Essa música que nós vamos mandar agora aqui. Realidade do mundão. Olha que bagulho louco aí. Presta atenção, rapaziada. Teve uma vez, até vou mandar um abração, um forte abraço pro Márcio, morou, mano? O Márcio, que ele fez o clipe da música As Consequências, lá no Campo Limpo. Certo, mano? Então, o que acontece? A convite dele, eu fui lá pra São Miguel, mano. Fui lá pra São Miguel pra fazer o evento lá. Mano, a hora que eu chego lá, eu vou cantar essa música, eu vou cantar agora. Eu esqueci a música, truta. O bagulho balançou, bagunçou minha mente. Eu falei, puta, mas como pode? E, mano, eu fiquei desnoteado, truta. Fiquei desnoteado. Aí eu falei, ó, mano, quer saber do bagulho, meu? Parei, mano. Parei, porque é um bagulho desse. Não pode acontecer comigo. Aí até minhas irmãs viram falar, minha mãe viram falar, meu, o bagulho pode... Eu não posso dar uma dessa. Aí passou. Olha só como Deus age na vida da pessoa, morou, mano? Aí passou. Eu decidi, irmão. Não, não vou mais, mano. Bagulho ridículo. Eu esqueci a música, mano. A parte de gente ali te esperando. Você, né, mano, fazer sua apresentação. Beleza. Olha como funciona. Passou uma ocota. Eu decidi, uma parte de gente falando pra mim. Uma das minhas irmãs é a Michelle. Até um beijão pra ela, né, Michelle? Ela mandando uns vídeos pra mim, as pessoas que já erraram, já pessoas de renome. Aí uma vez eu assisti no programa do Ratinho. Tem aquela mina lá, apavorou. Não sei se vocês assistem aí, que ela canta... Ela faz uns bagulhos lá, uns baratos lá na hora. Ela puxa um... Ela faz uma rima lá na hora. O que aconteceu? Eu assistindo, quando acabou o programa, ela foi fazer uma parada dessa na hora. Ao vivo. E ela esqueceu, mano. Assim que ela esqueceu, ela ficou tão triste que ela foi lá pros bastidores e depois voltou. E a câmera focou, né, mano. Uma mina lá abraçando ela também. E ela chorando. Falou, não, isso daí acontece. E na hora aquilo pra mim foi... Aquilo foi pra mim, mano. Aquilo foi pra mim. Eu falei, não, realmente acontece. Então é o seguinte, não vou deixar o rap não, amor, mano. Porque eu sei de onde eu vi, eu sei de onde o rap me tirou. Então eu não vou deixar o rap por um esquecimento. E resumindo, essa música eu nunca cantei em lugar nenhum. Eu tentei cantar lá em São Miguel, certo? Não consegui, o bagulho deu um branco, apagou. Já era. Então eu tô aqui junto com o César, junto com o Ramon, meu irmãozão. Junto com o nosso amigão ali também. Na rádio Black Sampa, morou, mano? Então eu vou tentar desenrolar agora. Espero que o Descésio não dê a vida que segue. Vamos que vamos. E... Senta o aço. A maldade no olhar ao proceder de umas ideias com desaceto no clima e traz pra porra de uma cela. Não queria ser assim, poderia ser melhor. O que posso fazer? Eu com esse meu mundo cheio de nó. E lembrando da infância, era surrado pelos pais. Castigado pela vida, pra mim agora tanto faz. Qual o rumo que eu tomo, não é difícil pra escolher. Acompanhei lá na favela, muitos bandidos crescer. Opção de vida é claro, ninguém te obriga a nada. E se eu pilando os caminhos, fiz a maior própria jornada. Nunca tive muita chance, a sociedade rejeitou. Quantas vezes o meu diploma na minha frente lhe rasgou. Minha infância foi humilde, não tinha o que calçar. Sempre dormia com fome, não tinha o que me alimentar. E assim eu fui crescendo, meu pensamento mudando. Me afastei de todo mundo, com o mais velho fui colando. Comecei a mudar de vida, comecei a me adiantar. Quando fizeram o convite na biqueira eu trabalhar. Conquistei muito dinheiro, agora andava ostentando. Comprei vários carros, óbvio, psicologia gerenciando. Tinha mel pra pra quadrilha, não assaltando as que tavam. Respeitado na favela, dominava a quebrada. Veja bem como é sinistra, essa vida de correria. Celular tava no branco e o segundo na minha cola. Juntou para dar o bote, esperando a melhor hora. Foi uma crocodilagem, não sei quem me entregou. Cagotaram meu barraco e os polícia embicou. Teve uma troca de tiro, eu tava em casa e eu ouvi. Esportado, foi polícia, não podia assistir. Houve um tumulto na rua, correria, confusão. Quando falaram que mataram o mais velho meu irmão. Chamei para o assento, só que não teve ideia. Me levaram pra cadeia, longe da minha favela. Chuva, sol, quadro em uma tela. Em cima da muralha, tem vários sentinelas. Chuva, sol, no fundo de uma cela. Quem já sentiu a dor, nunca esquece. Até quem me entregou, fica sabendo que esse não foi o meu fim. Inteligência e disciplina, fundou o que Deus deu pra mim. Sete anos, um fechado pra mim, não foi nada fácil. Oprimido na cadeia pelos próprios funcionários. Esculacha, o xingamento, bomba de efeito moral. Sem motivo, por justiça, por castigo era normal. Já paguei a minha cota, não teve o preço arrombado. Libertade, eu tô na rua, tô de volta na missão. Voltei para a favela onde mataram meu irmão. Quando eu vi o movimento, eu estava tudo mudado. Perguntei dos meus parceiros, a maioria era fina. Todos fizeram a família da quebrada, se mudou. Dessa nova geração, como revolucionou. Uns trampando, outros estudando, uma paga no trabalho. Rateando na favela, pronto para dar outra. Aí avisa pra esses nóia que o pesadelo voltou. Pode crer que aqui é o certo, jamais corre com o errado. Deu mancada na favela, a melota é embaçada. Relatório vai subir, quatro quinas vai descer. Quero deixar a favela, o lugar bom de se viver. Foi assim que eu aprendi e é assim que vai ficar. Tudo em nome dos parceiros, na memória eu vou levar. Aqui quem fala é um guerreiro, na guerra sobreviveu. Eu não sou protagonista de um filme de ação. Essa história é a realidade, o dia a dia do mundão. Chuva, sol, quadro em uma tela. Em cima da muralha, tem vários sentinela. Chuva, sol, no fundo de uma cela. Ah, esquece dela. Chuva, sol, quadro em uma tela. Em cima da muralha, tem vários sentinela. Chuva, sol, no fundo de uma cela. Quem já sentiu a dor, nunca, nunca esquece dela. Aê. Já se faz a música nativa, mas aí, conseguimos, hein, mano? Pô, você é louca. Então você vê como é que é. Pô, fico super feliz aí de estar aí fechando aí com a Rádio Black Sampa. E no papo, fico mais feliz ainda de estar sabendo que tem os bro aí, os mano de verdade aí que tá aí, ó, lado a lado aí com nós aí, morou, mano? Aí, Evandro, você, mano, eu não vou nem falar nada que você, tá ligado, que poucas palavras já se resumem em tudo. Você é o irmão que eu não tenho, morou, mano? Você sabe disso, negão. Você é mil graus. Oh, Maria Imaculada. Essa Maria também é fecha fechando, é sintonia de verdade. Certo, mano? Aí, Maria, um beijão no seu coração, meu. Tá ligado que nós... Ô, Azevedo, mano, ô, Azevedo. Esse é um mano também que, cara da hora também, conhecido há pouco tempo, mas é vivido, tem uma história louca também, uma história bacana pra estar instruindo aí, né, direcionando em várias molecadas aí. E é isso aí, mano. Vamos que vamos, vida que segue. E vamos de som, o som não pode parar, morou, meu? Vamos lá. Quem pode narrar? Quem pode narrar? Mano, quem pode narrar? Essa é uma música aí, Favela, é o seguinte. É uma história, truta. Você acha que o crime compensa? Você conta, você gosta pra caralho da vida, mas, sabe, tá ligado que só tem dois caminhos. Apenas dois caminhos. Você vai prestar atenção no refrão, você vai entender tudo. Ou é caixão, ou é cadeia. Infelizmente, é um barato que eu vou falar, mas tem privilégio de, às vezes, dói. O bagulho é doloroso que eu já passei, cadeia dói pra caralho. Mas é melhor do que estar debaixo do caixão. Que ainda, pelo menos, dá pra você se regenerar, certo, mano? Dá tempo de você correr atrás da sua melhora e conquistar quem você perdeu. Você perdeu o quê? Normalmente, mano, é família, é mulher, filhos. Então, você sai de cabeça seguida, corre atrás, quando tem sorte, mano. E quantos irmãos nossos aí, que infelizmente não teve esse prazer aí e teve desacerto, mano. E hoje não tá mais aí com nós, é pra tá curtindo esse momento que nós tá curtindo. Infelizmente, não tá aí com nós aí pra tá desfrutando da vida, mano. Então, só vigia, morou, mano? A gente quer o melhor pros nossos parceiros, pros nossos amigos, quem tá lá do lado com nós. Às vezes, até mesmo quem nós não conhece, mas quer ver ali firme e forte, entendeu? Então, vigia bem, se liga bem nessa letra aí, ó. Quem pode narrar? Entendeu? Toca aí, que no final nós vai trocar mais um papo. Lembra o dia e a hora que fechei com uma quadrilha, tava fortemente armado com fuzil e matraquinha. Também tem umas granadas, é tipo o Afeganistão. E levamos dinamite apenas só por precaução. Mas o clima tava tenso e o barato tava louco. O local era sinistro, só que para nós é pouco. Mapeamos a empresa com dois quaterons fechados. Sequestramos três busão, fechando a rua pros fardados. Todos ali posicionados, pronto para o combate. Tava crente aqui na fita, porque ladrão não se abaixa. Tão contagem regressiva, pode crer. Vamos me picar com três vigia na guarita. Minha matraca vai cantar, aí respeita nosso trampo. Pode ficar bem tranquilo, nada de vocês queremos reagir, cê está fodido. Chama aí o funileiro para o cofre derrubar. Nunca vi tanto dinheiro, comecei até suar. Chama a contenção do carro pro malote nós guardar. Disposição, poucos tem o dom. Se eu fechei nessa fita, foi precisão. O que adiantou, quem pode narrar? Com mapa na cadeia ou no cachorro, vai embarcar. Tava todo sossegado, pronto para nós dar fuga. Quando eu pego a avenida, tinha várias viaturas. Esse papo de olário, o alarme que aguentou. Costou na delegacia, o bagulho aí berrou. Teve um puta tiroteio, aí choveu de viatura. Também colou Globocópio, filmando a nossa futebol. Pra televisão e troféu pra quem nos pegar. Pra cadeia, eu não volto. Eu tenho aqui pra nós trocar. Desespero dominou dois parceiros, meu baleado. A cena tava milhão, meu coração acelerado. Encostei na aricanduva, não dava mais pra escapar. Começava o pesadelo, não tava acreditando. Já tava perto do shopping, vi a barreira se formando. Travessaram os camburão, a guerra foi decretada. Parei a lã, derrubi, grudei minha alma, traca. Tipo, me detei no chão como fosse me entregar. Deixei ela engatilhada, preparada pra atirar. Já que eu vou pro inferno, vou levar o amar comigo. Se eu tiver que morrer, morrerei como bandido. Não era isso que eu queria, mas é assim que tem que ser. Vou disposto para a guerra, pra viver ou pra morrer. Se liga só, mano. Aê, espero que vocês tenham entendido, mano. Você vê que o bagulho, mano, a gente vai, a gente vai, a gente faz, a gente acontece. Às vezes a gente não volta pra casa. Então, seja lá, qualquer desacerto que for, o bagulho não é da hora, certo? Então, a gente tá aí pra falar. Porque um dia a gente apanhou. Apanhou o que eu quero dizer assim do mundão, da vida, morrô, mano. A pior é que se a gente não escuta dentro de casa, o mundo ensina. E a forma que o mundo ensina também não é da hora. Entendeu? Então, eu passei, então eu tô aqui, graças a Deus, de pé, morrô, mano. Graças ao rap também. Hoje eu tô aqui, parei com tudo, graças ao rap. Certo, mano? Então, eu tô aqui pra falar pra vocês. Certo? Porque antigamente eu, morrô, mano, eu não gosto muito de falar esse bagulho, porque às vezes tá se engranecendo. Não, eu não. Porque quando eu saia, eu saia de cabeça baixa, certo? Eu saia de cabeça baixa, sabe por quê, Truda? Porque é uma vergonha. E o meu ponto de vista, morrô, mano, é um barato, um desacerto que eu tive na vida. Então, eu saia de cabeça baixa, não saia brabo, não. Então, pega a visão. Entendeu, mano? Mas eu ia por precisão. Certo? Embora, não falando mais, mas é o seguinte, tem muitos que vão por aventura, vão aí, né, mano, pra estar aí se amostrando. Não, eu ia por precisão, porque eu precisava. Mas, graças a Deus, aí, Deus olhou pra mim, achou graça aos olhos dele e eu tô aqui. Graças ao rap, agradecendo a Deus por eu estar aqui, por essa oportunidade, cantando rap nacional, fazendo, acontecendo, ganhando amizade, ganhando amizades, né, mano, que nem alguns dos manos que eu frisei agora aí. Eu quero é mais e mais. Eu quero que minhas músicas sejam vistas e sejam conhecidas. Morrô? Aí, favela, tamo junto, é nóis, tá ligado? De coração mesmo. E vamos que vamos, o sol não pode parar. Eu quero é mais. Robson Machado, ô, Robson Machado, sintonia de verdade mesmo, valeu mesmo de coração, rapaziada. É o Felipe Souza. Aí, o Gordão, aí, manda o... Ô, mano, aí, Gordão, eu tinha frisado pros companheiros aqui, tá ligado? A parada que aconteceu, mano, esse Gordão também é sintonia mil graus, moleque é... Cê é louco, mano. E onde eu passo, eu sempre vou estar falando dele, onde eu passo e trombar ele, sempre vou parar pra dar atenção, porque o cara é um cara da hora, mano. É sintonia total, o cabo é pé da 90, a letra do meu rap. Aí, vou frisar essa letra do meu rap aqui, agora eu vou falar de outra música aqui, que é a letra do meu rap. Essa música aqui, Truta, tem uma pessoa muito especial aí pra nós, o setor. Mano, se eu não me falha a memória, acho que é lá da Brasilândia, mano. O cara saiu de lá da Brasilândia, lá em São Mateus, ou na Leste, onde eu gravei essa música. Mano, o cara fecha, fechando, o cara é da hora, sintonia mil graus também, um cara que eu tenho respeito imenso, ele tem umas músicas também da hora, hein, mano. Tem umas músicas de malandro mesmo, que cê é louco, mano. Se ouvir, cê se arrepia todinho, porque a música é da hora desse cara aí, certo? E a participação dele foi muito especial nessa música, certo? Então, se liga só, acentuado. Muita gente fala de tudo que eu conquistei, mas ninguém nunca conta, eu conto, eu conto, eu já levei. Muitas fintas acontecendo, decorrer da minha jornada, muitos arrombados, batem a porta na minha cara, alguns viu, falou, que eu não iria conseguir. Desafio é gravidade, é por isso que eu tô aqui. Respeito todo mundo, para mim ser respeitado, mas tem sempre uns comédia, que são desacreditados. Teve até um school de burro, que tentou me arrastar. Se você vem com oitão, eu tô com uma HK, não sou de da carteirada, nem pagar de criminoso. Com desacerto no crime, comecei tudo de novo. Na madruga, uns fardados, na minha veia embaçada, revirada, o meu carro quase manda e se lasca. documento do veículo e sua habilitação. Quando puxou no cupom? Isso é hora, vagabundo de você estar na rua, eu só quero um motivo para não te levar em cana. Quando eu vi essas ideias, descolei o papel grana, enchei, vamos ver como é que é. Eu tô vindo do peão, e só tenho uma quirela, te dou o que tem no bolso, já morreu essas ideias. Quanto mais se esquivar, esses leves é melhor. Se não tivesse qualquer, iam forjar, iam beijar. O sucesso incomoda, os que querem ver seu mal. Se vier na minha resta, se fudeu, vai passar mal. Há pouco tempo até lembrei de uma situação, colou um vizinho em casa, me chamando de irmão. Meu irmão, vou passar um B.O. por você pegar, é dinheiro de uma casa, só chegar e imbicar. Liguei o motor do pote, e peguei meus armamento, bate na casa do Diga, quem disse, foi meu parceiro. Quando fomos o endereço, o ódio me dominou. Liguei pro desgraçado, o celular lhe desligou, o seu maldito ninguém tá de brincadeira, vai passar a fita errado, quer me levar pra cadeia, ficou meio sem graça, mandei logo se foder. A minha vontade mesmo, é cortar ele pro APT. Tentou se explicar, mas nem dei atenção, peguei uma gelada, e saí pro meu pião. Falar de mim é fácil, o difícil é ser eu. Espelho, espelho meu, existe alguém pior que eu? Faço meus adiantos, sem depender de ninguém. A letra do meu rap, fez chegar onde eu cheguei. Não acreditasse na minha rima, tinha acabado com meus sonhos, não cantaria hip hop, que nem tô cantando hoje, é isso aí, posso falar, tem vários pra te derrubar, a intensidade do recalque, a sua vida na alfagara, e tentar pode tentar, acima de mim é só Deus, reflete meu passado, e veja agora quem sou eu. As mina da quebrada que nunca falou comigo, hoje perto de mim vem me chamar de amorzinho, bebi da minha bebida, e entra no meu carro, levo pro matadouro, e depois um forte abraço, colei numa festinha, lá em Barueri. Olhei pro meu parceiro, veja só quem tá ali, já fiquei com aquela mina, o nome dela é Vanessa, a mina é segurando, e a na casa dela, começamos a morar, diminuiu meu crime, veio desacreditar, me chamou de mentiroso, disse que eu falo demais, vadia sem vergonha, vai ver do que eu sou capaz, você é segurança, e eu sou bandido, saí da casa dela, pra nascer ao homicídio, como a natureza, sempre entregue nossas mãos, Davi teve uma chance, e não quis eliminar, a vida de saúde, deixou pra outros terminar, toparam a vida dela, e deixa para outro, esse tipo de mulher, ainda vá arrumar o doido, hoje eu tô firmão, e tenho que sempre quiser, a total liberdade, as condições pra me viver, não acreditasse na minha rima, tinha acabado com meus sonhos, não cantaria hip hop, que nem eu cantando hoje, é isso aí, posso falar, tem vários pra te derrubar, a intensidade do recalque, a sua vida naufragara, e tentar pode tentar, acima de mim, é só Deus, reflete o meu passado, entende agora, quem sou eu, de Carapicuíba, tô em Barueri, vou lá pra São Mateus, eu tenho uma missão para mim, vou lá na Tiradentes, lá nos Ferroviários, antigo morro disso, tenho vários aliados, corre contra o tempo, não posso parar, também sou ser humano, preciso descansar, a noite foi embora, o dia vem chegando, acendo uma hebe, vou sair andando, encostar na minha goma, pra meditar, e quem falou de mim, pode esperar que vai chorar, não acreditasse na minha rima, tinha acabado com meus sonhos, não cantaria hip hop, que nem tô cantando hoje, é isso aí, posso falar, tem vários pra se derrubar, a intensidade do recalque, a sua vida naufragara, e tentar pode tentar, acima de mim, é só Deus, reflete o meu passado, e veja agora, quem sou eu, aí, se liga só, não acreditasse na minha rima, se liga só, não acreditasse na minha rima, 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 aí, vou falar só essa parte, assim, ó, quem puder e não tiver vergonha, solta a voz aí, do outro lado, só essa parte, eu quero que vocês decolhem, que vocês cantam, não acreditasse na minha rima, 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 Não acreditar assim na minha rima Não acreditar assim na minha rima Sabe qual que é essa ideia, mano? É pura realidade Você acha o quê? Pra mim estar aqui também não foi fácil não, turuta Você vê que o início da música Muita gente bateu a porta na minha cara Quando eu estava escrevendo essas músicas aí, meu Falaram assim, aí Paulista É o seguinte, mano, pega essas letras aí É melhor você vender, mano Se você vender, você vai ganhar o dinheiro Mas pra você cantar, mano, nem tenta Que você vai e não vai Você não vai, mano Em cima do quê, mano? Eu adoro quando fala isso Onde eu fui pra cima Então onde eu falo Não acreditar assim na minha rima Na minha rima Não acreditar assim na minha rima, Jão É a mesma fita não só comigo, é assim com você Você quer comprar um Vou dar vários exemplos Você quer comprar um carro Quer comprar uma moto Quer arrumar sua casa Você acha que não Mas tem a parte de gente que também não acredita em você, turuta Onde você vira e fala essa parte Se não acreditasse nos meus sonhos Se não acreditasse nos meus sonhos, Jão Em todos os sentidos, mano Quanto mais te aponta Tem um dedo apontando pra você Mas não tô vendo não Mas tem três apontando pra mim Então você pode ter certeza, mano O que você quer, você vai conseguir Apenas vai pra cima Corre atrás Você pode ter certeza que tem Um Deus do seu lado Que te abraça e vai te guiar E te colocar no caminho certo, mano E todas as pessoas que falaram que você não ia conseguir Você pode ter certeza que um dia vai aplaudir O que você vai conquistar Morou? É isso aí, a favela Paulista Hip Hop na área Vamos ver aqui, ó Os nossos parceiros Pô, trota Paula Fosso da Ror, mano Caralho, não tem preço, né, mano Aí pra você ver Através do Vida Louca Aí Vida Louca Você é um cara, mano Um respeito absoluto, morou, mano Ó, deixa eu falar aí Tem um Tem um Tem um bro aí Vida Louca, mano Aí eu vou soltar Vou frisar, tá ligado O malandro tá lá Na penitenciária da Bahia Olha só como que é a vida, né, mano Então eu tive um prazer enorme aí De estar, pelo menos, né Nessa parte, assim Via internet aí Conhecer esse bro Assim eu espero Falar pra você de coração Como eu já falei uma vez Eu vou falar agora de novo, morou, mano Assim quando você tiver aí de novo aí Com a tua liberdade, mano Me procura, trota Você pode ter certeza que o maior prazer da minha vida Vai trombar você Vai se trombar você E não vai bater um papo da hora Tomar um refrigerante E trocar várias ideias Que é o seguinte, mano Além do sofrimento Através do sofrimento Vem as conquistas E as histórias E testemunho pra contar Então valeu mesmo de coração Esse Paulo também Afonso aí, mano Da hora Não tem preço E não tem nem o que falar Certo, mano De verdade mesmo Leco Leonardo Ribeiro Pereira Firmeza total Firmeza total É nóis que tá, nego, velho Tem Pô, mano É bem satisfatório Saber que Que a música do Paulista Hip Hop Vem atravessando fronteiras, né, meu E tá aí Fazendo pessoas Tá fechando junto com nós Nessa parada Morou? Vamos de Filho Pródigo Vamos de Filho Pródigo Solta aí Essa música aí É Solta aí Que Essa música Emocionou bastante Presta atenção nessa letra aí Rapaziada Foi preso no assalto em 2016 Lá no Belém Um ano e um mês Foi ripado há sete anos no assalto Sua tia e tempo Que tá dada muito fácil No mercado Fortaleza Tava em um camarada É assim que a gente faz Tu enquadra Pode par Que o malote Eu vou atrás Tava pronto para a guerra Só que fomos surpreendidos E um barato Tinha logo Segurança escondido Pé na porta Osculhente Já tava Tudo enquadrado Só não imaginava Um vigia ali armado Foi tudo repentino Eu não pude revidar Mandou o primeiro tiro Não tinha como escapar Eu me deitei no chão E o barato enlouqueceu Vale o chute Na minha face Com as pulseiras Me envolveu Eu devia ter ouvido Quando o anjo me falou Para eu me arrepender Voltar pra casa do Senhor Assim como o filho pródigo Não quis ir por amor Mesmo aqui arrependido Em mim só pensam por favor Eu todo sanguentado Começava o livramento Acordei todo no PS Pensei que era pesadelo Pesadelo era mesmo Só que na vida real Ao cheirar Dei uma maca Dei num quarto do hospital Quando já me deram alta Me levaram ao CDP Eu trobei Os companheiros Veio me fortalecer Me unir Foi com os bênçãos Para agradecer o Senhor Pelo grande livramento A minha vida Ele empolgou Numa tarde de visita Em um culto abençoado Veio um anjo na minha frente E puxou-me pelos braços Disse com essas palavras Olha aqui Eu sou teu Deus Desde o ventre da tua mãe Eu te escolhi Pra ser um dos meus Do Egito Te tirei pra terra Vou te retornar Te farei vaso de honra Por meus planos realizar Quando Deus falar contigo Por favor Vem por amor Porque pode ter certeza As consequências É muita Eu devia ter ouvido Quando o anjo me falou Para eu me arrepender Voltar pra casa do Senhor Assim como o filho pródigo Não quise por amor Eis-me aqui arrependido Em mim sua bênção por favor Falar pra vocês que é o seguinte Essa música Foi a primeira música Que eu escrevi Foi a primeira música Que eu escrevi Durante No trecho De uma das minhas viagens Eu comecei a escrevê-la E fui escrevendo Foi saindo a primeira estrofe Segundo E ela tá aí Foi quase Foi quase uma das Últimas músicas Que eu gravei Eu gostaria de gravar mais Uma situação também Não é favorável Sabe que nós Que é do gueto Que é da favela Sabe que Muitas vezes Não é muito fácil Para nós conseguir Nossos bagulhos Moro mano Então Mas graças a Deus Eu gravei essa música aí E essa música Eu falo pra você De coração mesmo Que é história real Apesar que Todas as minhas músicas É história real Da minha vida Moro Então essa é uma delas Já me emocionei Certo mano Já ouvindo essa música aí Porque eu sei o que viver E também Você vê Vários Manos também De várias Quebradas Jurisdições diferentes Até mesmo Às vezes em cárcere privado Eu mando essa música E mano O bagulho toca Então quem Quem sabe Quem conhece Sabe bem o que eu tô dizendo Então graças a Deus O filho pródigo Saiu E estamos aí Uma das músicas Que eu adoro Cantar ela É uma das músicas Que eu adoro Mandar ela Então Graças a Deus Estamos aí Moro mano Mano Tem Deixa eu colocar Colocar os meus olhos Oh Animal Esse animal Esse animal Isso é louco Eu vejo esse animal Mano Eu vejo ele Como professor pra mim Truta Eu vejo Eu tenho uma admiração Um respeito E não por esse cara Esse cara aí Você é louco Mano É Pensa um cabrinha Que eu gosto Vê mano Carinha da hora Rogério Rogério Santana Deus abençoe A live tá pesada Obrigado Qual Sério mesmo Puxa cara Satisfação de verdade Rogério Que Deus abençoe Cada vez mais E mais E mais E mais Entendeu Racionais Devo Da sintonia Olha só Mano Eu tenho que estar Me interagindo Eu vou contar Eu vou contar pra todo mundo Que é o seguinte Aproveitando Algumas pessoas aí Já sabem Eu vou falar pro senhor O seguinte Como que a vida é Na véspera da minha viagem A última viagem Minha Eu saí de casa Foi quando saiu A música do meu filho Eu saí de casa Com isso na mente Vê assim A natureza cobra Conforme a sua dívida E foi Só que eu não sabia Que no mesmo dia A natureza veio me cobrar Foi quando foi Minha última viagem Então em cima disso daí Pra vocês estarem entendendo Eu vou falar Eu não gostava de rap Incrível Eu não curtia rap Não era muito fã E a vida foi ensinando A vida foi mostrando A vida foi ali Você não gosta Então eu vou te ensinar Então Então eles me encaminharam Pro rap Eu vou falar pra você O seguinte Que no decorrer Das minhas viagens Da última viagem minha Eu comecei a escrever Eu precisei Até desculpa da palavra Eu precisei me lascar Me foder de verdade mesmo Pra estar gostando de rap Precisei me quebrar a cara Mas conseguimos Pra você ver Eu não gostava de rap E hoje eu gosto E hoje eu gosto não Não preciso nem falar Hoje eu componho Hoje pra você ver Ontem Ontem de ontem Eu tava em casa Irmão Eu tava em casa Vou até na sequência A música do meu filho Certo Eu vou até falar aí Eu tava em casa Meu sobrinho Tava passando uns dias Com nós Né mano Comigo, pai E eu coloquei A música do meu filho O moleque chorou O moleque derramou Uma lágrima Sabe por quê mano Porque é quase a mesma fita Só que a diferença É que ele é filho O pai nem dá atenção Pro moleque Embora o caso Comigo é diferente Que eu tô longe Do meu filho Mas eu e Deus Sabe o que eu passei E o que eu passo Por estar longe dele Pra você ver Vou até mandar um forte abraço Também pra esse malandro Também O Laércio Se liga só aí mano Tem o Laércio Ele saiu da cadeia Não faz nem um ano Que o cara saiu da cadeia Quando eu lancei esse clipe Ele foi em casa à noite Mano Ele foi lá em casa à noite Certo mano Ele me deu um abraço Com lágrima rolando Eu falei Porra Paulista Essa música aí mano Fala com muita gente E a lágrima rolou Falei Pô Então não tem noção Como eu fico feliz Assim De ver que a música Toca nas pessoas Que mexe Entendeu mano Que faz parte da vida Até mesmo O Azevedo O irmão também mano Falou que a música também Escaracterizou muito Com a vida dele Que tem uma história Tipo meio que a minha Vários bro aí Que falam essas paradas Então Mano Eu Por não gostar de rap Olha só Olha só como a natureza fez A natureza cobra Conforme foi sua dívida Acho que ela imaginou assim Imagino eu Já me fizendo essas paradas Você não gosta de rap Então vai segurando Que eu vou mostrar pra você Como é que funciona Você vai começar a escrever Tanto que eu vou te quebrar Então foi quebrando ali Foi quebrando não Mas foi lapidando né mano Foi lapidando Então graças a Deus Aí Estamos aí E Só a caneta que rola Desabafos Protestos Certo mano Porque eu mesmo Se eu for Subir no lugar Pra falar alguma parada Algum protesto Ninguém vai me ouvir Sabe por que truta? Porque eu não sou visto como Entre aspas Como nada Então já que eu não posso Fazer isso daí Porque ninguém vai me escutar Então é caneta e papel E vai saindo rap Vai surgindo letras Coisas da hora Que quem tá aí Tá ouvindo aí Espero que Tenho certeza que tá curtindo Juntos com nós Então é o seguinte Vai rolar o meu filho Aí Eu vou pegar uma cadeira aqui Morou meu? Essa música aí Ela 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 mexe mesmo Comigo No meu psicológico E Eu tenho um sonho E eu Assim É que nem Quando eu gravei essa música Eu já tava já decidido De correr atrás Pra ver se eu conseguia Pelo menos ver meu filho Né meu Só que Infelizmente aconteceu Essa parada Dessa praga aí Que fudeu com a vida De todo mundo E quebrou as pernas De verdade E acabou até Atrasando Não só a mim Mas também Como pelo jeito O mundo né Acabou se atrasando Devido a essa praga Devastadora Que quebrou as pernas De muita gente aí Então Eu Eu acabei Não tendo Como E E correr atrás dele E Aê Em cima disso mesmo Eu vou tá Fazendo um Comentário Um desabafo Sei lá A forma que vocês vão entender aí Que é o seguinte Meu Casal Pai e mãe Mulher e marido Mano Se não dá certo com o cara Aê Não breca seu filho Sua filha De ver ele Não mano Deixa seus filhos Ter pai Deixa seu Deixa ele Chegar perto dos moleques Mano O que que tem a ver Se não dá certo Se vocês dois Que se lasca Que se dane Mas porra Não envolve Criando essas paradas Mano Porque afeta Tanto um quanto o outro Porque eu sei quantas legras Eu já derramei Já pelo meu filho Meu Então Tá ligado O bagulho até emociona Que Fica Fica essa Vou até parar de falar um pouco Também Que tá foda O bagulho mexe mesmo Então deixa mano Deixa o O seu filho Ter pai Sua filha ter um pai Saber o que é pai Deixa o cara ir lá Pegar os moleques Pra dar uma volta Fazer Ir lá Na sobeteria Ou sei lá Fazer um peão na rua No quarteirão Deixa porra Porque vai brecar mano Aí o moleque cresce aí Às vezes Né mano Nem conhece o pai Ou cresce bem distante do pai Por quê? Por orgulho Por idiotice Com todo respeito Também tô falando Dito que eu quero dizer o seguinte Mano Porque não deu certo Não tem por que tá envolvendo Uma criança No relacionamento de vocês Então deixa meu Deixa que o resto Deus vai trabalhando Entendeu meu Esse é o pedido que eu faço aí Porque eu e Deus sabe O que eu tô passando Falar Só vou mandar um beijão Pra minha filha Pra Iris Né meu Pra você ver que eu não dei certo Com a mãe dela Hoje ela já tem 16 Vai fazer 17 anos Mas Né mano Eu já não tive esse problema com ela Tem outro filho meu aí Que em cima dessa mesma parada Que eu tô falando aí Hoje somos praticamente Do desconhecido Se liga só Tá até contando a história Da minha vida particular Pra vocês mano Certo? Por causa do quê? Por causa dessa passada aí De não deixar ver o moleque Então o moleque cresceu longe de mim Certo? Ela criou aquele castelo Na mente do moleque E hoje tá aí dessa forma Entendeu? Então O pedido foi feito aí meu Deixa acontecer E toca ela aí Vamos que vamos Essa música do meu filho 5 do mês 2 Perdoa por eu não ter feito meu papel Final de ano queria ser o seu Papai Noel Cheio de presente Cheio de presente Ver você e ir lá brincar Te digo agora com a sorte Não se esquece o chão que eu já dormi O céu que me cobria Atropelarei a todos que mexeram na minha ferida Te peço ó meu Deus Perdoe os meus pecados O que eu mais desejo é ter o meu filho do lado Um momento de descuido Uma vacilação Onde os vermes me pegou Levou pra detenção Em desespero na cadeia Não tinha o que fazer Eu implorando para Deus Parar te proteger Eu te corta para o mundo Sem saber onde você tá Algumas vezes na loucura Pensei até me matar Mas nada disso que eu fizesse Iria resolver O que eu mais quero nessa vida É cuidar de você Um dos piores momentos da minha vida Eu tô passando Sem notícia do meu filho Tá desabando Tenho certeza que Deus tem noção Do que estou vivendo Porque até ele mesmo Já apagou esse veneno Dia 5 do mês 2 As minhas lágrimas desceram Porque fazia o ano Que o meu filho nasceu Numa data especial Que eu podia comemorar Mas tô dentro de uma cela Uma neurose pode parar Ela é longa, ela é perpétua Sei que logo eu tô na rua Onde você estiver Eu vou aí A sua blusa Atravessarei qualquer barreira Que tenta me impedir Você é tudo que eu tenho Filho, não vou desistir Eu te amo e sou capaz De dar minha vida por você Com tudo que estou vivendo Eu preciso lhe dizer Minha trajetória é correria Só Deus podia me parar Até que tive uma notícia Fez minha mente mudar Algo sobrenatural Comigo aconteceu Quando vieram me falar Pra eu, seu filho nasceu Resolvi parar com tudo E no crime me ausentar Consegui arrumar o trompo E as drogas parei de usar Só lamento com a sua mãe Não dava mais pra conviver As consequências da ser base Respingam em você A distância nos separa Não é pra eternidade Ser criado por estranho E eu preso atrás das graves Pior que a dor da morte A ausência de um filho E consequentemente Mexeu com o perigo A natureza cobra Conforme o que se deve Meu filho, eu te amo Aê, nunca se esquece O chão que eu já dormi O céu que me cobria Tô pela areia A todos que mexeram na minha ferida Te peço, ó meu Deus Perdoe os meus pecados O que eu mais desejo É o teu meu filho do lado É isso aí, favela Dá uma água aí, ninho É aí, ó É aí O bagulho é O bagulho é foda Mas Sonho é sonho, né meu Eu tenho certeza que Que logo logo vai ser realizado Eu vou poder Vê-lo do meu lado ali Vou poder Recebê-lo Ou até mesmo visitá-lo Tenho certeza disso, né meu Mas Bebeu uma água aí Que a garganta secó Vamos aí, tomar uma água Vamos de água Com saúde Vou matar Vou matar ela Vai, favela Boa Aí, favela Vamos que vamos Cadê o Tomo saiu aí não? Vamos lá Vamos 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 estar se interagindo aí Ver os comentários É É verdade É verdade, é verdade, Rogério Eu tenho Eu tive um prazer imenso De De estar aqui Encontrando aqui na Black Sampa E estar conhecendo esse Esse mano aí Firmeza total aí Pessoalmente aí Então um prazer enorme Ainda privilegiado É vir até com Com o nosso irmão Ramon O cara também tem uma história Pra contar aí Felipe, é isso aí Vida louca Ai, ai A garganta secou Deu uma Aquela aliviada Boa Ai, é o seguinte Aê Vamos Mandar um Forte abraço aí, mano Pra galera aí Pra minha família Pra minhas irmãs Certo? Que acompanharam Um tempo Trecho Um pouco do trecho Da minha história Mano, é tanta gente aqui Que pra nós Tá agradecendo Que acaba Vindo, esquecendo Todo mundo Mas é isso aí Cadê? Ah, o Evandro O Evandro é O Evandro cantando Só no último O Evandro é mil graus O Evandro é Batida Batida Esticando De progério Nossa, mano Ah, é? Boa, mano Da hora, pô Satisfação de Estar envolvido com vocês Aqui de verdade Nós é Ah, é Aí, Jean Primeiro é total, mano Que nem Mó satisfação de verdade Estar aí somando com vocês Aí Morou, mano? E Essa é a primeira vez Diante de muitas Que Aí A Black Sampa É Várias oportunidades Pra quem não é visto Certo? Concorda, mano? Pra quem não é conhecido Pra como diz aí Anonimato Não é isso? Pra quem é anonimato Anonimato Certo, mano? Então a Black Sampa É Uma porta É uma porta Que vai se abrindo Pra gente Que tá aí Iniciando nessa parada Tá atravessando as portas aí Então Pode ter certeza Que eu sempre serei grato Pela Rádio Black Sampa Por ter dado essa oportunidade Aí Tanto pra mim, né, mano? E também vamos reconhecer Pra muitos Bro aí também Pra muitos Grupo Banda Vários manos Solo aí também Que mandam rap Não só rap Os manos do samba também Certo? Que é o seguinte É rock também, né, mano? Que é o seguinte Eu dou, mano Tá ligado O samba tá na fé, né, mano? Nós é maloquei Nós é favelado Então eu fico feliz De verdade Quando encontro Pessoas abençoadas Assim, mano Que dá oportunidade Pra nós que tá aí Pra nós passar Entendeu? Então deu essa oportunidade Através de mim Vários bros aí também Que vieram fazer Fazer a palestra Dar uma palinha aqui E mostrar seu trabalho Enquanto isso Nós Que tá ali Por trás dessa câmera Ele tá ali curtindo Compartilhando Mandando um salve Com qualquer fita Ela tá mandando Então, mano De verdade mesmo De coração aí César Outros bros aí também Que faz parte da Da quadrilha Da rádio Black Sampa De coração mesmo Paulista Hip Hop Tá mandando Mano De coração mesmo Certo? Valeu mesmo Pela oportunidade E vamos que vamos É o seguinte Tem o que? Mas Já Já, mano Já acabou, cara Puta Mas já tá na cota Já de embora? Puta Ai, mano Aí, é o seguinte Eu vou mandar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Um irmãozão nosso Certo? Costa aí, Emerson Ramão Ramão Salve, salve Família Black Sampa Aí Quatro anos, né? A Black Sampa Né? É, tem que tirar o chapéu Quatro anos aí Da Black Sampa Aí A gente agradece É a oportunidade De ter trazido aí O Paulista, né? Agradecer os meus irmãos Lá da São Mateus Break Né? Não esquecendo o Evandro O Tuca DJ Calado O Marcelo Que tem uma casa de cultura, né? Que fica na região do Jabaquara Não esquecendo de todos aí Que formam a família São Mateus Break, né? O Evandro E também O Tuca Né? O DJ Roger Que é a formação O Fernando Macario, né? Que é um brother meu Bem próximo ao meu, né? E agradecer a todos Da Black Sampa Que tem dado a oportunidade Para o Paulista Para mim também, né? Que está aqui Falando da São Mateus, né? O Paulista Sempre quando a gente faz Os nossos eventos Na praça Ele é uma das pessoas Que a gente chama Vai de coração Canta com a gente De coração A gente sente aí Que é um cara Que é guerreiro Merecedor do que está acontecendo Com ele hoje Queria mandar um abraço Para minha mãe Dona Eni Né? Que está lá Minha mãe está lá Vendo lá aqui também Pedir para ela acessar Né? Queria agradecer Os meus filhos O Richard A Yara A Yane O Timerson O Daniel Né? Todo mundo da minha comunidade Ali de Arthur Alvinha Onde eu moro E dizer que É uma honra Estar aqui É uma honra mesmo Sabe? E ver que a Black Sampa Abre esse espaço Para esses caras Que estão começando agora Porque não é fácil Qualquer um abrir Né? E a Black Sampa Tem essa programação Junto com eles Aqui É muito importante Para esses caras Como o Paulista Que está começando agora Né? Queria mandar um abraço Também para o Josa Diretor Também Que teve semana passada Aqui Escuto No dia que ele lançou As músicas dele Estou escutando As músicas Né? É um gospel É um rap gospel Muito importante Também de se escutar O cara manda muito Entendeu? Parece que agora Ele achou a fórmula De acoplar Nesse som E agradecer realmente Os caras aqui A Black Sampa Mano Olha de coração Os caras estão de parabéns E de todos Que eu conheço Vou apresentar aqui Vou vir pessoalmente Com os caras Trazer os caras Que também Entendeu? O Visurbana Magno Maia Não esqueço de vocês não Viu? Os caras Magno Maia Os caras estão com som tinino Novo na bala Depois eu vou deixar aqui Para os meninos Os meninos vão soltar Isso vai Vai explodir também E agradecer você Paulista Ter a sua amizade Você vê Eu vim de lá Né? Você me chamou Para vir aqui Eu vim de lá Aqui Certo? Para trazer você aqui Para a gente ver O seu trabalho Né mano Que não é fácil Cantar rap Não é fácil Você entendeu? Ter a atitude Que você tem De falar da sua vida Aqui Para todo mundo Que está vendo Não é fácil Entendeu? O seu sonho eu gosto Para caramba Você sabe disso Entendeu? Acredito em você Para caramba A São Mateus Brey Também acredita Os caras aqui Também estão acreditando Então mano É tudo no seu nome Valeu? Forte abraço aí Família Martins Forte abraço Para vocês também Amo todos Vou deixar vocês aqui Com o Paulista Hip Hop Esse é o cara É isso É isso Legal É isso Já fiz uma parada Aqui É o seguinte Esse cabrinho aí Esse rapazinho Esse Ramon É o seguinte Que nem né mano Eu estou começando agora Então que nem eu tinha Iniciado Eu tinha frisado Não é visto Vamos no Vamos no como é que é Certo? Que não é visto Não é lembrado Aí daqui a pouco Acontece mano Tinha um evento Foi um evento lá Em São Mateus Lá que eu fui lá Até o animal Né mano O Aguinaldo Daí um cara O animal É sem palavras Ele me chamou Falou Paulinho Tu corta Fui lá Cheguei lá Falou mano Posso Só que acabou Não dando O bagulho É tudo ali Sincronizado Então não dava tempo Mas beleza Passou pouco tempo Eu não conhecia ninguém Fora o irmãozão Aí não sei como Esse cara que arrumou Meu número Daqui a pouco Tá lá Diretoria São Mateus Black Me colocou logo Nessa missão Para fazer parte Da diretoria São Mateus Black Onde eu acabei Me entrosando Com a rapaziada Comecei Uma boa parte Da rapaziada Que faz parte Da São Mateus Black Então mano Graças a Ele também Vários eventos Da São Mateus Black Alguns né Depois apareceu Essa praga Que lascou todo mundo Assim A São Mateus Black Não é como A rádio Aqui né O que acontece É que a São Mateus Black Ela abre espaço E abrange também Assim como A Black Sampa Faz Então a gente Também tem o espaço Quem quiser Depois aí Dar um toque No Paulista A gente põe Também Com os nossos eventos Com os nossos eventos Ali Em São Mateus Ali é um evento Que enche a praça O bagulho fica louco Esse ano a gente ia ter Essa outra edição Não tivemos Devido Essa parada O Covid-19 Mas a gente tem Um outro Plano B A gente sempre tem que ter O plano A e o plano B Tem que sempre estar procurando O plano B A gente vai Fazer ele A gente espera Que até em outubro Ou setembro Que possa estar tudo Funcionando normalmente A gente possa estar Voltando com o evento Quem tiver afim também De participar No nosso evento Da São Mateus Break Fala comigo Vou deixar o contato aí O pessoal quiser Entrar lá Cantar também Fazer um rap A gente libera o espaço Também Entendeu E agradecer também A Dani Trindade Tá aí com a gente Vendo a live Do Paulista O Evandro Rodrigues Não preciso nem falar Né Evandro O Felipe Souza Forte abraço Felipe Tamo junto Precisar Pode vir que é nós também Certo O Aguinaldo O Aguinaldo Guina Camarada forte Nossa aí Acho que é o animal É o animal É o animal Animal mano Animal não tem nem palavra O cara andou comigo De milhão Um abraço pro Josa Josa a gente Tivemos a nossa diferença Mas hoje Graças a Deus Voltamos Com a nossa amizade Que não é de agora De milhão Certo Respeito da gente É um pelo outro Por igual Te amo de paixão Você é um cara da hora Gosto de você muito Me apoiou Em todos os eventos Que tivemos Da São Mateus Break E tamo junto mano Precisar tamo junto Vou deixar aqui o Paulista agora Que tem mais dois sons Pra você mandar ainda Já prisando O Josa É um cara que Pouco tempo também conheço ele Mas é um cara que Eu já tiro o chapéu Porque ele é um cara paciente O cara que Tá me dando direção O Josa ele tem esse dom Ele tá me dando direção Paulista faz assim Vai Pá Mano É um cara também Que você acha que não Mas nós Nós tá ali Sempre na comunidade Eu sou um cara muito observador mano Eu vejo Eu sou um cara bem observador Eu tenho Eu sou um cara bem bagunceiro Quem me conhece Eu sou bem bagunceiro Mas sou um cara observador Eu sei diferenciar as coisas Entendeu Então Josa De coração Um forte abraço O cara faz um trampo aí Com o pessoal Tem problema com drogas Ele resgata Leva pras clínicas aí Né mano Dá um apoio Na mente do cara Pro cara Poder ver que a vida Não é só aquilo E mandar um abraço Pra todos Da São Mateus Break Tuca Amanhã é nós Amanhã tem trampo hein Um abraço pra todos Da São Mateus Break O Pixote Que é o nosso presidente aí Né Sem ele Nós não Estaríamos aí Com a São Mateus Break E agradecer você também E todos aí Que se eu deixei alguém pra trás aí Me perdoe Porque aqui né mano Não é o espaço meu Hoje é O Paulista Que comanda o evento Vai nessa onda Então aqui São Mateus tá com você sempre Aê Daniele Mandar um abração Um beijão Pra Daniele Minha irmã Ela me apoia pra caramba Também viu mano Ela sempre tá ali Torcendo ali do outro lado Sempre torcendo Sempre ali Dando Umas palavras da hora Sempre incentivando Certo Então É uma mina que Você é louco mano Eu Eu fico super feliz aí De ela Sempre tá somando De verdade aí Com nós aí Entendeu E aí vamos Do São Mateus Blake Aí rapaziada Vamos Vamos do São Mateus São Mateus Blake Não já estamos Do São Mateus Blake Vamos de consequências Certo Senta o aço Vamos lá Quem não ouviu Presta atenção na letra mano Essa música aí Mexe com não só comigo Mas com muitos manos também Se liga só Essa daí é Aí Evandro Evandro Daniele Família Black Sampa Se liga só Paro pra pensar E vejo o quanto eu perdi Antes eu tivesse Pensado nas consequências Por falta de opção O crime foi pra mim Um deixa Sempre tive o sonho De estudar e me formar E ter uma empresa Para administrar O diabo fez o sonho Virar grande pesadelo No fundo de uma cela Abandonado Mó desprezo Não vai ser No mundo Que pode me apontar Quem nunca errou Aí pode me apontar Apedrejar Deus já perdoou Muitos que deu várias bancadas Sempre fui guerreiro Nunca fugi da batalha Até mesmo Minha família Precisei Me rejetou O amor de Deus É grande Na minha vida Acreditou Crime pode ser pra todos Mas nem todos É pro crime O veneno que passei Não desejo pro inimigo No quadrado das muralhas A experiência me fez crer Que a liberdade é um sonho Que o preso pode ter Só o amor de Deus Só o amor de Deus Pode curar Pode transformar o homem Só o amor de Deus Pode curar Pode transformar o homem Maldito foi a hora Aquele pico vacilando Levando uma mochila Na saída de um banco Engatilhei Minha quadrada Mas o trampo concluído Na menção dessa Fuga Tomava mó prejuízo País anda ali No sapo Só ganhando movimento Quando ele esbrotou Começava a morte Eu tenho baleado Ensanguentado Impossível de correr Não consigo respirar Presinto que vou morrer Pedido de socorro Meu Deus Olhe pra mim Vivo no pecado Mas posso me redimir Ontem me encontrava Enfermo Dentro de uma célula Os companheiros me ajudavam As feridas estavam abertas Medicamento controlado Os bota Apagava a raiva E os demônios Em rotativa Radiando a minha desgraça A chave da morte Jesus Quem resgatou Quem zendejou meu fim Firmão Aqui estou Tudo na vida Da gente é Experiência Cada um no seu lugar Cada um com a sua crença Sempre tendo escolhos Loucos Só pra confundir os sábios Destrói os exaltados Incompensos Humilhados Vai Sou o amor de Deus Pode curar Pode transformar o homem Sou o amor de Deus Saiu no esquecimento de quem eu não merecia Ganhei o dom imenso Fui lembrado com minha rima Agradeço todo aquele que pensou Tô derrotado Criador que me deu força Pra te mostrar ao contrário As feridas que ficaram no corpo cicatrizou No peito e na memória carrego essa minha dor Lembranças que restaram não posso mais apagar Privilégio que eu tive é minha história Recomeçar Reconstruir tudo o que na minha vida tinha perdido Deus me fez um vencedor Essa fita aconteceu comigo Moro, mano Se liga só Vai comigo Só o amor de Deus Pode curar Pode transformar o homem Só o amor de Deus É só o amor de Deus mesmo pode curar Só o amor de Deus mesmo pra tá Aguentando as nossas mancadas Suportando as nossas falhas As nossas transgressões Somente mesmo ele Pelo amor dele É que ele nos guarda Sabe por quê, meu? Porque ele acreditou em mim Da mesma forma ele acredita em vocês, moro? Então só o amor de Deus mesmo Que pode curar Pode mudar o homem Essa história não é só minha É de milhares de pessoas, moro? É só o amor de Deus mesmo Pra tá aí, ó Fechando, fechando com nós Certo? Eu só tenho que agradecer De novo Pela oportunidade da Black Sampa Agradecer do fundo do meu coração Pros manos que Tão aí Acompanhando essa parada Que curtiram essa live Agradecer A todos que Que vieram aqui Nosso irmãozão Chega de novo, mano De ter saído lá da casa dele Pra tá me acompanhando até aqui, né, meu? Deixa eu falar uma coisa Se a gente não mandar um salve Pra nossas esposas Você sabe que Pô Você tava lá na rádio E não falou Qual que é, mano? Tá tirando? Aí vai dormir do lado de fora Eu vou dormir dentro da combose Aí, ó Tá vendo? Vou dar um abraço Um beijo pra minha esposa Daniele Que só a mulher da gente Sabe que a gente Escuta Quando a gente sai Pra um evento de rap Isso não é ela A gente não sabe Como que chega em casa Então, meu amor Daniele Um beijo Te amo Mandar um abraço também Pro Kung Meu parceiro de dança Kung era meu parceirão Dançou comigo no Conceição Humana Na primeira formação Mandar um abraço Pro Alex E pro Manu Quer Manu Quer Não esqueci de ser não Um abraço E mandar um salve Pro meu irmão Meu irmão Paulinho Tá lá No presídio Infelizmente Mas esperar em Deus Que ele tá na igreja Lá dentro Sair Sair Né Transformado Assim como você Tá bom? Um forte abraço Terminar aqui com ele Não, mas você frisou da hora Você é louco Vem aqui Fala de todo mundo Fala do mundo Mas esquece Pô Chegar em casa Vai dar burro Chegar em casa Dá burro Mas tá aí Tati Tá ligado Que só tem Só tem a agradecer Que você também tem Ralado aí Lado a lado comigo Passando a tranquilidade E barrando Nossa Tem que agradecer Te amo de verdade De coração É nós que estamos Daqui a pouco Nós entramos em casa Viu? É o seguinte Aí vida louca Tá ligado meu irmão Assim como vários Bros aí também Né mano Que às vezes Né Nem todo mundo Tá acompanhando Essa parada aí Mas só um bagulho Pra frisar Que já tá acostumado De ouvir Até mesmo de falar Ela é longa Mas ela não é perpétua Morou? Falar só essas palavras Pra fechar com chave de ouro Certo mano? É nós que estamos Obrigado de verdade mesmo E de novo Vai agradecendo Todos vocês aí Que fecharam Fechando com nós aí Certo mano? É o seguinte Vamos que vamos Toca ali rap Chega aí Não pode faltar É isso aí É isso aí É isso aí Paulista hip hop Nossa Representou aqui ó Valeu É isso aí Você curtiu aí mano E ó Cena independente é assim mano Tem que postar A galera tem que entrar Que nem todo mundo ali Os amigos todos entraram DJ Chicano do raciocínio negro Que nos disse lá Artur Alvinha aí assistindo também Mandando um salve Então cena independente é isso mano É todo mundo se unir Mostrar Compartilhar Curtir o show do outro humano Né? Isso é que é legal Né? Isso show é top Essa música aí É a última que fechou aí Consequências é pesado Tocou muito Toca muito na Rádio Black Samp Ainda toca lá Tá lá no meio da lista Deixa eu só frisar um detalhezinho Que aconteceu ontem Que eu tava conversando com Com o Felipe o Gordão Lá da Quebrada Que eu potei pra você A história da casa E eu conversando Que eu falei o seguinte Você entra lá na rádio Ele falou Paulista é o seguinte mano Eu entrei lá na rádio Certo? Entrei agora lá na rádio Lá Mas tá rolando só a música Mas como tá rolando minha música? Ah eu também Fiquei com o tempo Caralho mano Nem eu sabia Até frisei pra ele Das 10 independentes Das 10 independentes Tá mas já faz mais de 15 dias Não mas quando a música é boa A gente deixa mais tempo O artista nem sabe É nóis Tem vários artistas Não é só você Como tem mais outros artistas também Quando a música é muito boa A gente gosta realmente do trabalho A gente deixa A gente fala que vai deixar uma semana só Mas aí fica dois meses Três meses Vai ficar quanto tempo precisar lá Beleza? O importante é a mensagem Como ele disse Só o amor de Deus Pode mudar o homem Então se liga aí E vamos que vamos Terminando agora A live Com Paulista Hip Hop Ramon aqui com a gente hoje aí Certo? Vai vir muitos frutos aí Muita coisa boa Venha mais pra cá Pra o Romão parecer direito É Agora tamo aí Certo? Então é isso daí Muito obrigado Fique com Deus Certo? Compartilhe essa live E a semana que vem Essa live sobe pro YouTube Como reprise Hein? Quem perdeu Avisa a galera que perdeu Pra entrar no YouTube No canal da Rádio Black Sampa Que vai tá lá Vai tá no Facebook aí Facebook barra Rádio Black Sampa É só entrar É só entrar E compartilhar É nóis Valeu Fui Abraço Fique com Deus Até a próxima Música Fique com Deus Música Música Música